Olá a todos! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todas as peças de inverno que eu tenho, os casacos, né? Gente, eu dei uma olhada nessa arara aqui, ó, que sempre aparece um trechinho nos vídeos, e eu tenho praticamente 99,9% de peças de brechó. Aí eu falei, gente, isso gera um vídeo. Então eu vou mostrar pra vocês todas as peças que eu tenho, e vocês vão ficar surpresos com as peças incríveis que eu tenho de brechó, que são peças bem baratinhas, que, gente, que é pra provar que pra ser estiloso, pra ter peças bem diferentonas, você não precisa ficar gastando rios de dinheiro. Você ir no brechó certo, no dia certo, encontrar ali um produto legal é possível, e você consegue por um preço super acessível. Vamos lá? Standard! 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 Ó, gente, então eu vou pegando assim, do jeito que tá aqui, tá? Porque aqui a gente mostra o real oficial. Bom, vou mostrar, né? Já mostrei em dois vídeos anteriores, tanto a compra de brechó, como o vídeo que eu mostrei, né? Os looks que eu criei com essas peças de brechó que eu tenho. Mas tem esse casaco, né? Pra quem é novo no canal e tudo mais. Tem esse casaco que eu comprei no brechó, é uma das minhas últimas compras. Gente, no último vídeo eu comentei que ele foi 20 reais, mas na verdade ele foi 30, porque eu tô com o precinho dele aqui. Enfim, né? Estou aí mostrando pra vocês o valor real desse casaco. Mas ele é lindo, 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 lindo. Eu tô apaixonada por ele. Se você não conferiu ainda o look, ou também quer ver a foto lá no Instagram, é arrobaegooliver. E no vídeo anterior, eu fiz um lookinho assim, bem rapidinho com ele, tá bom? Ai, gente, tô com medo de ficar batendo aqui no microfone. Mas aí tem essa peça que eu paguei uns 30 reais, né? Como eu comentei. Então elas vão cair. E tem essa jaqueta. A maioria das peças, gente, a maioria do pessoal que já me acompanha há muito tempo aqui no canal, já viu, né? Mas enfim, tem sempre gente nova, gente que quer saber dos baracubaco que eu uso. Então é isso aqui, ó. Tem essa jaqueta também. Essa daqui eu comprei num brechão online. Gente, tô com um pouco de dor de garganta ainda, tá? Porque eu tava com dengue. Mas segue o baile. E essa jaqueta aqui, todo mundo pergunta, gente. Toda vez que eu coloco, que eu faço vídeo com ela. Vocês sabem que é uma peça que eu amo. Ela foi 100 reais. Eu comprei num brechão online há muito tempo atrás no Facebook. Esse brechão eu acho que nem tem mais. Mas de qualquer forma, tá aqui. Tô de novo mostrando ela. Eu tenho muitas fotos e vídeos com essa jaqueta. Ela é de cor legítimo. Gente, é maravilhosa. É linda, linda, linda. Eu sou apaixonada por ela. É aquela peça que, tipo assim, quando eu não sei o que eu vou usar, essa daqui tem vídeo no canal. Só pesquisar aí, jaqueta Perfect Illusion. Que eu fiz, assim que a Lady Gaga lançou aquele clipe, Perfect Illusion, eu fiz essa jaqueta. Atrás tem a letra da música. Ai, gente, eu amo essa jaqueta. Mas eu não uso tanto ela. Mas também não me desfaço, porque eu sei que se eu dar pra alguém isso aqui, eu vou morrer depois de remorso. Ela não é de cor ou legítimo, mas ela é linda. Aí tem esses detalhes aqui, ó. Tuk, tuk, tuk. Tem esses detalhes. As mangas eu fiz estrelas pra ficar uma coisa bem rockstar. E atrás, como eu já comentei, tem a letra da busca. E aqui grandão escrito Perfect Illusion. Perfect Illusion. Gente, eu amo. Eu comprei ela no brechó e eu customizei. Essa customização, como eu já disse, tem aqui no canal. É só procurar aí que vocês vão achar. Coloca a Ego Oliver jaqueta Perfect Illusion. Ou só se colocar a Ego Oliver Perfect Illusion, vocês vão encontrar. E eu tô torcendo pro áudio ficar bom nesse vídeo. Porque eu nunca fiz vídeo assim, né? Eu acho. Vamos lá pra terceira peça aqui. Não é uma jaqueta, mas é um blazer. Esse blazer eu amo, 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 amo. E ele eu comprei no brechó em São Paulo. Foi em São Paulo. Gente, eu usei tanto esse blazer. Tipo, tanto, 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 tanto. Que caiu o botão dele aqui. E caiu aqui também o botão. Mas assim, ele é lindo. O pessoal perguntou se ele era meio que uniforme de alguma coisa do Harry Potter. Eu, como não acompanho Harry Potter, não sei absolutamente nada de Harry Potter. Não sei o que dizer. Mas ele é lindo. Ele tem essa modelagem um pouquinho mais ampla. Mas eu gosto bastante. Atrás não tem nada demais. Só esse recorte aqui. E na frente ele tem essa lapela meio grande, assim. Ai, gente, ele é lindo. Se eu colocar ele com essa camiseta que eu tô, de banda de rock, fica super estiloso. Que eu já usei várias vezes, assim. Eu gosto muito, muito, muito. Outro blazer que eu amo é esse daqui. Esse aqui foi o último blazer que eu comprei. E eu gosto muito desses blazers que tem esses botões de dourado, com pega bem... Entendeu? Ele é lindo também. Ele... A única coisa que eu queria que esse blazer fosse era preto. Mas de boa. Porque às vezes eu quero usar um look todo preto, eu quero com blazer. E eu não tenho blazer, a não ser aquele que eu já mostrei. Mas esse daqui, ele tem uma modelagem um pouquinho diferente do outro. Eu amo. Ai, esses botões aqui dourados, gente. Eu acho chique. Ele tem uma ombreirinha aqui. Então deixa meu ombro bem estruturado. Quando eu quero ficar bem sofisticadinho, porém jovem, eu uso ele. Eu amo, gente. Eu acho ele muito lindo também. E eu comprei no brechó aqui de Americana, no centro de Americana, que tem um brechó perto da loja Bagunça. Quem é aqui de Americana sabe a loja Bagunça. Tem um brechózinho ali na frente, naquela rua. E eu comprei lá. Eu acho que eu peguei R$50,00 dele. Que é um pouquinho caro comparado às peças que eu compro de brechó ultimamente, assim. Mas tá valendo. Porque é uma peça muito bonita. Eu gosto bastante. Essa jaqueta eu fiz há muito tempo atrás. Tem essas taxas aqui. Eu comprei ela no brechó. Eu pintei ela. Não ficou tão bem a pintura, como vocês podem ver. Mas como ela tem esse pega meio rockstar, então ficou meio de boa. Eu não ligo tanto. Eu gosto bastante dela também. E ela era jeans normal. Aí eu coloquei essa estampa de bandana. Aqui em vermelha. Rasguei as mangas. Coloquei essas taxas, assim, de lateral. Também rasguei aqui. Coloquei na manga também. O que mais? Ai, gente. Eu acho ela linda. Eu não uso tanto vermelha ultimamente. Faz muito tempo que eu não uso ela, pra falar a verdade. Mas em vídeo eu vou procurar usar ela. Porque é uma peça que eu gosto bastante também. E ela é estilosa. É aquela peça tipo assim. Você tá com uma calça preta ou branca, uma camiseta de boinha. Você jogou ela, você já tá com um look mais estilosinho. Eu não gravei... É, eu não gravei vídeo customizando ela. Mas ficou bem bonita. Eu gosto bastante dela. Embora eu não use tanto. Eu já falei isso, né? Mas tudo bem. E se você tá gostando muito desse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreve aqui no canal. É muito importante, gente. Você, quando tá assistindo o vídeo, você já vai se inscrever. Caso você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. O canal tem vídeos todas as semanas sobre moda masculina. É, eu tô numa vibe, assim, de postar bastante vídeos agora sobre looks. Porque eu sei que é uma temática que vocês gostam bastante. Mas se vocês não comentarem, não deixam o like, não tem como eu saber se eu continuo colocando aqui no canal essas temáticas em especiais, né? Que são os de looks. Então, comenta aqui embaixo. E também, corre lá pro meu Instagram, que é arrobaegooliver. Porque por lá, também é muito importante ter a presença de vocês. Porque o Instagram crescendo, o canal automaticamente cresce junto. Tá bom? É isso. Bom, gente. Também tem esse blazer que eu comprei no brechó também. Esse daqui, eu acho ele lindo. Lindo. Eu comprei ele no brechó em São Paulo. O nome do brechó é Vitrine Criativa. E eu paguei nele, gente. Ele foi um pouquinho caro. Eu acho que ele foi R$70,00. Comparado às peças que eu tenho de brechó, que eu já paguei, tipo, peças de R$3,00, R$4,00. Então, ele foi um pouquinho caro. Mas eu gostei bastante dele, porque ele tem essa estampa xadrez. E é difícil você encontrar peças assim, no xadrez. Peças mais sofisticadas, sabe? Peças que você pode fazer um look mais de boinha. Porque essa daqui é um blazer, né? O blazer, por mais que é estampado e tal, ele sempre traz uma referência mais sofisticada pro look. Eu gosto, eu já usei muito com essa camisa que eu tô de bolha de rock. Já usei com peças lisas também, às vezes que eu quero criar um look mais de boinha. Eu só jogo ele, já fica fashion. Eu amo, gente. Com calçadinhos rasgados, destroyed, pra criar um look grunge. Mas ao mesmo tempo com esse pega mais sofisticado, por ser um blazer, eu gosto bastante. Gente, ele, a única coisa que eu não gosto tanto dele, assim, é que ele não é tão estruturado. Ele não é tão estruturado e ele é bem molinho, sabe? Ele é molinho, 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 molinho. Lindo mesmo, gente. E é de brechó, tem esses botões dourados também, que eu já falei que eu gosto. Olha, gente, ele é lindo. Maravilhoso. Gente, gente, é tudo brechó. Eu não menti pra vocês. Aí tem esse daqui. Quem é mais antigo no canal também vai lembrar. Tá um pouco estourado aí, né? Mas ele é esse jeans bem claro. E olha as costas. Tem uma foto da Gisele. Deixa eu pôr aqui na frente, acho que vai dar pra ver melhor. Tem essa foto da Gisele. Tá vendo, gente? Maravilhoso. E também tem esse chanel aqui, que é um tecido estampado. Que teve uma época que eu vendia a camisa pela internet. Aí sobrou esse tecido com a estampa da chanel, né? Aí eu coloquei aqui e coloquei uns tirovírus aqui também. E é isso. Gente, eu não uso, pra falar a verdade. É muito, muito difícil eu usar. Tipo, não sei, eu não consigo usar tanto. Ela é bem bonita, ela é bem estilosa. Toda vez que eu uso, o pessoal pergunta onde eu comprei e tal. Aí eu falo que eu customizei. Mas eu não uso tanto. É uma peça que eu realmente não uso tanto. Ao contrário dessa daqui. Que eu... Opa! Que eu uso muito. Por ela ser mais básica, eu consigo usar bastante com diferentes looks, assim. É uma jaqueta, tipo, super tradicional. Da Hard Rock Cassé. Essa daqui é de Orlando. Né? Pra quem não sabe, tem várias partes do mundo. E achei linda. Quando eu fui pra Argentina, eu fui na Hard Rock de lá. E... Hard Rock? O que que fala? Aquele que eu fui? É, na Hard Rock. E eu não... Não comprei nada na loja de lá. Fiquei morrendo de vontade. Porque tinha lá Hard Rock Buenos Aires. E eu não fui. Aliás, eu fui, mas não comprei nada. Fiquei super, super revoltado. Por não ter comprado nada. Mas, enfim, voltando. Ela é linda, ela é básica, gente. E ela é grande. Ela é grande. Mas eu gosto de usar ela com boné, assim. Meus cachorros. E, gente, eu gosto muito, muito, muito... Ai, gente, peraí. Deixa eu arrumar o microfone aqui. Que tá no meu bolso, tá? Voltane. Aí, gente, é aquela peça, tipo, de jeans maravilhosa que vai bem com tudo. Eu, gente, luto todo dia na minha vida. Pra não customizar. Porque eu não posso ver uma jaqueta, assim, lisa, que eu quero customizar. Quero colocar alguma coisa, quero pintar. Mas essa daqui eu não vou fazer nada. Ela vai ficar assim. Nome do Senhor Jesus Cristo. Aí, ó. Ó. Tá vendo? Customizada. Tem essa jeans aqui também. Que eu fiz há muito tempo também. Tem uns dois anos. Tem essas mangas. Teve uma época que tava uma febre de camiseta, jaqueta. Tudo com essas chamas. Aí eu comprei um corino, assim, e customizei. E também coloquei esse lace up. Que é o nome desse trançado, tipo cadarço, assim. Que tem algumas peças. E fiz essa jaqueta. Que eu gosto bastante, mas também não uso, gente. Não uso, sério. Muito difícil. Eu vou começar a utilizar mais ela em... Em vídeo. Porque eu não uso, gente, no meu dia a dia, assim. Eu sou muito... Agora eu tô numa vibe... Não tô numa vibe básica, porque eu não sou básico. Mas eu tô numa vibe muito mais... Como que eu vou explicar? Ai, não sei. Ela tem... Eu também coloquei esse coraçãozinho aqui. Amarelo e vermelho. O principal mesmo são essas chamas. Na manga. Mas, gente, ó. Ela é praticamente igual a essa, ó. Só muda os detalhes principais. Que essa daqui eu customizei. E a outra, não. Então, agora, gente, eu vou mostrar essa peça aqui pra vocês. Que eu já mostrei em vídeo... Outros vídeos de brechó. Gente, tudo que eu mostrei até agora é de brechó. Só pra enfatizar. Então, tem... Eu amo, gente, essa jaqueta. Eu amo, amo. Eu achei ela linda. Assim... Ai, ela tem um... Peraí. Voltei. Ela tem, gente... Ela veio com esse acessório aqui, ó. Eu acho que eu já... Eu vou mostrar assim, meio por cima. Só pra vocês terem uma noção. Pra quem não viu o vídeo de quando eu mostrei ela da primeira vez. Ela... Você pode colocar essa... Ô, inferno. Você pode colocar... Ai, gente, tô com uma preguiça de arrumar isso aqui. Ó, é assim. Tá vendo? Isso aqui é removível. Aí, dá pra colocar... Gente, eu tô com preguiça de pôr. Aí, aqui na frente, fica verde, ó. Eu tô com preguiça de pôr. Mas, ó... É assim. Dá pra imaginar, ó. Tá vendo aqui na frente? Tá vendo, gente? Fica assim. Aí, você pode tirar. Isso aqui é removível. Tá? Ai, gente, desculpa. Aí, ela é curtinha. Diferente das outras. Ela é curtinha, assim. Ai, gente, eu amo ela. Ela é estruturadinha. Então, meu ombro fica mais quadradinho, como eu gosto. E ela é linda. Ela é curtinha. Eu gosto de usar ela com uma calça jeans que eu tenho na Zara. Que é exatamente com esse tom de jeans, assim. Aí, fica meio com um conjuntinho. Gente, ela fica linda. De verdade. Essa aqui eu paguei... Eu acho que foi R$70. Foi num brechó em Campinas. Um brechó muito bom. Eu não vou lembrar o nome agora. Tinha umas peças bem selecionadas, assim, no pessoal. Bem... Sabia mesmo separar umas peças bem fashionistas. Por no brechó. Essa daqui é a última peça que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Porém, linda também. O detalhe... Ela é uma jaqueta jeans. Ela é um pouquinho mais slim do que essas jeans aqui que eu mostrei pra vocês. Só que... O diferencial dela foi o que eu fiz, né? Que eu customizei. Ela tem essa lavagem mais sujinha, com preto, manchado. Né? Não vou lembrar agora quanto que eu paguei nela. Tem esses zippers. Mas aí eu coloquei essas taxas aqui. E aqui na frente. Ficou linda. Hoje... Quando... Eu lembro quando eu comprei ela. Eu... Ela ficava bem larga em mim. Né? Mas aí eu fui envelhecendo, né? Né? Que pra quem não sabe, eu tenho 29 anos. Aí meu corpo mudou um pouco. Meu ombro ficou um pouco mais largo e tal. Então agora ela fica bem mais justinha do que ficava quando eu comprei ela. Ela é muito antiga, gente. Muito antiga. Mas eu amo ela também. E... Faz tempo que eu não uso também. Ai, gente. Eu tenho muita roupa aqui. Eu demoro pra usar. Mas quando eu uso também, começa a encucar. E não tiro mais o corpo. E se você gostou muito desse vídeo, não esquece o seu like. E também, deixa aqui embaixo qual foi a peça que você mais surpreendeu. O que você gostou mais de ter visto no vídeo. E se você quer mais vídeos nesse sentido. De mostrando peças e tudo mais. Eu tenho também outros produtos que eu posso estar mostrando. Tipo, todas as minhas camisetas de brechó. Todas as minhas calças de brechó. Todos os acessórios de brechó. Tá bom? Comenta aqui embaixo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.